Fábio Nunes, eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E Fábio, eu vim ensinar hoje vocês a entrar no meu servidor Desculpa No servidor de Minecraft da Fábio Nunes Feito pelo Hiro, pelo pessoal aí E a gente sempre tá tentando melhorar Tem muita gente que entra na live e não consegue Não consegue entrar, diz que não tá conseguindo Rafa, não consigo entrar no servidor Rafa, é Zava, é o que... Dá pra jogar no celular Eu vou explicar tudo isso agora Inclusive eu vou mandar esse vídeo pra quem tiver Tentando entrar na live e não tiver conseguindo Que é tipo um tutorial de comentar no meu mundo Primeiramente, deixa o like nesse vídeo E bora jogar muito, eu tô fazendo live quase todos os dias E final de semana também, beleza? Então vem fazer parte da Fábio Nunes que tu não vai se arrepender Dado o recadinho, mano Primeiramente Eu tenho que dizer que eu jogo o Minecraft, né Pelo T-Launcher Que é Java Edition Que é a versão 1.16.5 Eu vou mostrar agora Eu já tô aqui com ele aberto, ó Eu jogo via T-Launcher E aqui, ó, é Option Fine 1.16.5 A versão que eu jogo Eu vou abrir o jogo aqui Mas eu vou mostrar pra vocês Que tá tudo na descrição da live, ó, gente Se vocês forem abrir a minha última live de Minecraft Vai tá na descrição, ó Vai ter as metas As metas de doação e de likes E depois vai ter Como entrar no mundo Esse Pzinho aqui Vocês vão copiar E vão botar Eu já vou mostrar pra vocês Mas tá tudo aqui, ó Java Edition 1.16.5 Option File E eu já digo O máximo de pessoas que pode o servidor Que é 30 Porque senão pesa demais, né, mano E daí tem as regras do mundo também Primeiro, estar assistindo a live Segundo, sem hack E spam É ban eterno Não roubar Quebrar a vacalhar Etc Ban eterno também Ajudar com recursos Pegar madeira Areia E etc Ajudar na construção do servidor Casa Farms E coisas úteis Pro pessoal também, né Coisa que o pessoal vem fazendo Isso eu tô achando demais Não atrapalhar na construção dos outros A não ser que te peçam ajuda E se divertir muito, né, galera Porque é pra O servidor da família Nunes no Minecraft É pra isso, mano Pra se divertir Pra se amar os amigos Pra gente curtir junto Enfim Já abriu aqui, ó A versão Abriu um pouquinho mais a tela Pra vocês enxergarem melhor Eu abri ali a versão, né Pelo T-Launcher Lembrando, né Eu vou botar Multi-jogador O meu servidor já tá disponível Mas se não tiverem, né Se for a primeira vez de vocês Vocês vão copiar Isso aqui, ó Nunes Craft Aternos 2.0 Não sei o que E vão botar aqui, ó Adicionar servidor Botem o nome Se é por exemplo Servidor Vidor Famil Nunes Por exemplo Eu vou botar o endereço aqui, ó E concluído Vocês já viram que Já carregou, mano, ó Excluir até isso aqui Vou deixar como Famil Nunes, ó Daí eu vou clicar Pra abrir o mundo, né Pra vocês entenderem Ó Vai ficar essa tela aqui, ó Welcome Eu não consigo sair daqui, ó Não consigo mexer Não consigo fazer nada, ó E tem um tempo na tela Dizendo, ó 34 segundos O que eu vou ter que fazer? Apertar T Se eu não tenho Vou botar a barra Login Igual tá dizendo ali E vou botar um password Como não é a primeira vez que eu logo A primeira vez que tu vai botar a barra Register Vai escrever tua senha Por exemplo 1, 2, 3, 4, 5 E vai repetir Espaço 1, 2, 3, 4, 5 E cada vez que tu for entrar no servidor da Famil Nunes Vai ficar registrado E tu vai ter que usar essa senha E por exemplo Eu já tenho registro Ó Já deu o tempo ali Que era São 60 segundos, né Vamos entrar de novo Espera aí Tem que dar 9 segundos 10 Mas pra vocês entenderem Como eu já sou registrado Eu não preciso fazer esse registro Eu só vou botar a barra Login Que aparece na minha tela E vou botar a minha senha Uma vez só Eu vou mostrar aqui, ó Ó Como eu já Eu vou botar a barra Aperto o T Sempre o T pra escrever Barra Login E vou escrever a minha senha Por exemplo Eu vou dar espaço Se fosse 1, 2, 3, 4, 5 Eu iria entrar com 1, 2, 3, 4, 5 E tá resolvido o meu problema Entenderam, gente? Então é muito fácil de vocês entrarem Muito fácil de vocês logarem Lembrando Tá tudo aqui na descrição Sempre vai tá na descrição Da Da live, tá, mano E lembrando Tô fazendo live quase todo dia Durante a semana A partir das 9 e meia da noite E final de semana De tarde, de noite É um monte de horário Então É isso, família Espero que vocês tenham gostado Desse tutorial aí Pra gente jogar Minecraft junto Tem muita gente que não Como eu falei Não estava conseguindo logar E eu fiz isso pra ajudar Beleza? Então Às vezes o servidor fica 1 Então entra no Discord E no grupo da Famille Nunes Que lá Vocês podem pedir pra abrir o servidor Pra fechar e tal Lá a gente conversa, beleza? Então, gente Deixa muito like Valeu Falou E fui Fui Chute essa ninja Tchau